O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. A solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então é ocasião de nós celebrarmos nesta primeira sexta-feira, sempre dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E nós nos dedicarmos então a refletir sobre o Sagrado Coração, o amor de Deus. É sempre bom recordar que quando nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, nós não estamos celebrando o órgão físico de nosso Senhor. O músculo cardíaco, nós estamos celebrando o amor de Deus. Que Deus é amor. Que Deus nos ama. Que Deus nos guarda. De que Deus quer a nossa salvação. De que Deus é por nós. Pois bem. Então eu gostaria de aproveitar esta oportunidade. Começando pela primeira leitura que é a continuidade do livro de Tobias. Nós estamos aqui, o texto de hoje, o texto de hoje nos mostra o filho, Tobias filho, voltando para casa, trazendo a bênção de Deus. O contexto vocês ouviram já desde ontem. Tobias pai está cego, está sem dinheiro, está falido, passando por dificuldade financeira. Por isso que ele manda o filho fazer a cobrança, receber o dinheiro devido para ajudar a família. E ele, Tobias filho, naquele caminho, naquela viagem perigosa, naquela viagem longa e perigosa. Ele é auxiliado por um companheiro que ele não sabe que é um anjo. Isto é, que é a mão de Deus. Que a mão de Deus já está cuidando dele, mesmo sem ele perceber. Meus santos, o livro de Tobias, ele foi escrito para ensinar, para mostrar a bondade de Deus. E de que Deus não nos abandona, mesmo em meio às intempérias da vida. Mesmo em meio às dificuldades, porque quando as dificuldades, quando os problemas nos visitam. Nós temos a tentação de, se não conscientemente, descreer no amor de Deus. Mas, pelo menos, nós temos a tentação de deixar que os nossos afetos se agitem de tal maneira, que a nossa fé, no amor de Deus, se torna tão pequena, mas tão pequena, que já não tem mais incidência na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, nos nossos afetos. Então, o livro de Tobias é escrito para mostrar que, que mesmo com o sofrimento moral, com o sofrimento físico, com a pobreza, com a distância, com o sofrimento pela distância do filho, mesmo em tudo isso, o amor de Deus, de uma maneira misteriosa e misericordiosa, o amor de Deus age. Porque imagine aqui, meus santos, Tobias pai, um homem piedoso, um homem zeloso, que depois de um ato de caridade, de um ato de misericórdia, de ter sepultado um morto, ele volta para casa, e acontece-lhe um acidente, e ele fica cego. Imagine, depois de ter feito o bem, o diabo vem e diz, está vendo? De que adianta você fazer coisas boas, se é sempre a desgraça que o espera? Quem é que já não ouviu algo parecido? De você rezar, de você fazer o bem, de você ajudar uma pessoa, e logo depois, ou naquele período, algo muito triste lhe acontecer, e os anjos maus, suscitam esse pensamento. De que me adianta rezar? De que me adianta fazer o bem, se só coisas ruins me acontecem? Pois bem, Tobias pai, que em algumas traduções bíblicas, vocês vão encontrar o nome de Tobite, Tobias pai, tem esta tentação, mas ele confia e espera em Deus. Lá no outro canto, distante da sua casa, está Sara, aquela mulher, piedosa, Crente, isto é, mulher de fé, que tem sete maridos, e os sete maridos morrem, antes de sequer dela se aproximar. Imagine, ela se casou, e o marido morreu, está bom, mas imagine, ela se casou com alguém que ela amava, com alguém que o pai viu, que seria um bom marido para ela. Ela se casa, e o marido morre, e é uma tristeza, mas vida que segue. Ela se casa novamente, e o marido morre, poxa, o segundo marido, pense, coloque-se você numa situação semelhante. Parece até que você é um maldito, que você é um amaldiçoado, porque já o segundo marido, que morre, antes mesmo, e eu aqui enfatizo o fato, de eles se aproximarem, de eles terem contato carnal, porque na mentalidade da época, filho era benção, isto é, filho continua sendo benção, tá? Só que infelizmente, na mentalidade atual, filho é gasto. Então, este que é o problema, nós nos esquecemos disso, mas antigamente, isso não tinha sido perdido, estava claro, Deus abençoa. Ora, no segundo marido, o segundo marido morre, mas vamos lá, Deus é bom, Deus de alguma maneira está agindo, o terceiro morre, quer dizer, como é que uma fé pode subsistir? Como é que ela pode continuar existindo com tantas provações? E o livro de Tobias, então, é escrito para mostrar isso. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Tem coragem de continuar crendo, tem coragem, tenha coragem, tu, de continuar crendo em Deus, e nele esperando, como Sara, que, como não tinha a plenitude da virtude, que nos é dada a nós, nós somos batizados, nós temos o Espírito Santo, então nós precisamos em Deus esperar. Pois bem, depois de sete maridos mortos, é claro que o coração dessa mulher, já estava despedaçado, mas repito, o livro foi escrito para dizer, que nós precisamos esperar no amor de Deus, que nós precisamos esperar na bondade de Deus, e o livro então conclui, que aquela desgraça, lá, acontecida com o velho Tobias, que ficou cego e pobre, foi ocasião, de o seu filho ter que viajar, para cobrar um dinheiro, fazer essa longa viagem, causando sofrimento para a mãe, que já achava, que iria morrer, sem nunca mais ver o filho de volta, já que a viagem era longa, mas foi ocasião, de ele ter que viajar, ir para a casa do seu parente, e encontrar Sara, e com ela se casar, e voltar para a casa do seu pai, trazendo-lhe a cura, para os seus olhos, para que ele recobrasse a vista, e é por isso então, todo esse louvor, na primeira leitura de hoje, mostrando o quê? que em meio, as dificuldades da vida, que em meio ao sofrimento, repito, misteriosa, e misericordiosamente, a bondade de Deus estava agindo, Deus estava ali, a antífona, de entrada, da missa de hoje, na missa do sagrado, na missa votiva, do sagrado coração de Jesus, diz, eis os pensamentos do seu coração, do coração de Jesus, do coração de Deus, eis os pensamentos do seu coração, que permanecem ao longo das gerações, libertar da morte todos os homens, e conservar-lhes a vida em tempo de penúria, os pensamentos de Deus, são bons, os pensamentos de Deus, são de amor, e Ele nos guarda a todos nós, no seu coração, meus irmãos, nós precisamos crer nesse amor, isto é, nós precisamos pedir a Deus, que aumente cada vez mais, a fé no seu amor, porque isso vai gerar em nós, uma resposta ao amor de Deus, e como se chama a resposta ao amor de Deus? A oração, quando nós rezamos, nós estamos respondendo ao amor de Deus, de modo que, quando a nossa vida de oração, é falha, é mitigada, é xoxinha, é medíocre, é tacanha, é porque a nossa fé no amor de Deus, está comprometida, mas quanto mais crermos no amor de Deus, mais generosos e necessitados, porque aqui eu falo generoso, e aí fica aparecendo assim como, algo que você faz, por pura generosidade, como uma esmola que você dá a alguém, por pura generosidade, mas não, você vai ser generoso, porque necessitado, você sentirá necessidade de estar com Deus, porque é próprio de quem ama, sentir necessidade de estar com a pessoa amada, quanto mais você crer no amor de Deus, mais com Deus você vai querer estar, e um lugar privilegiado de encontro com Deus, é a nossa oração, então precisamos pedir a Deus, que Ele aumente a nossa fé no seu amor, não apenas a nossa fé na sua existência, porque o diabo, ele crê que Deus existe, mas ele não crê no amor de Deus, ele desconfia do amor de Deus, ele desconfia dos planos de Deus, foi isso que levou o primeiro pecado, de desconfiar, de ver naquela vontade de Deus, algo mal, e diz, não servirei, da mesma maneira, que quando algo que mexe com a nossa vida, uma doença, uma dificuldade financeira, uma humilhação física, no caso uma doença, uma humilhação moral, uma humilhação moral, como por exemplo aqui o caso de Sara, imagine como as pessoas olhavam para aquela mulher, Ora, se depois de sete casamentos, as pessoas olhavam para ela como maldita, como não abençoada, quais são as situações na sua vida, em que se não são outras pessoas, é pelo menos você que se olha como, eu não sou abençoado, quais são? Já aconteceu? Mesmo que hoje não esteja acontecendo, você é convidado a voltar para aquela situação, para você tentar como que retomar todos aqueles sentimentos e dizer, eu sou abençoado por Deus, eu creio nisso, quais são as situações na sua vida, pobreza, dificuldade de saúde, humilhação moral, uma graça não alcançada, algo que o humilha, pois bem, volte para essa situação, e na fé, no amor de Deus, diga, Deus é bom, e Deus está cuidando de mim, eu não compreendo o porquê disso, seu casamento está complicado, e você diz, Deus é bom, e o seu amor está agindo de uma maneira misteriosa e misericordiosa, nós não teríamos uma Santa Mônica, se nós não tivéssemos, se ela não tivesse tido um marido e um filho difíceis, nós não teríamos uma Santa Rita, se ela não tivesse tido um marido difícil, depois daquela situação com seus filhos, e depois daquela humilhação física e moral, com aquela chaga purulenta, que fazia com que as pessoas se afastassem dela, e ela sentisse, quer dizer, ela não sentia tentação, porque ela sabia que aquilo tinha sido uma graça de Deus para ela, quer dizer, ela já estava num grau de santidade, que ela enxergava, na humilhação física, uma maneira de participar dos sofrimentos de Cristo na cruz, então, nós precisamos disso, Sara, coitadinha, repito, ela não tinha ainda a fé perfeita, mas nós podemos ter, nós somos batizados, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós recebemos Jesus na Eucaristia, nós temos aí o exemplo dos santos, então nós precisamos dizer, misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão, o Senhor é muito bom para com todos, e precisamos dizer isso, com lágrimas nos olhos, mesmo que o seu corpo não sinta isso, mesmo que os seus afetos se revoltem com a sua fé, mas você na fé, você diz, Senhor, eu creio no teu amor, eu creio no vosso amor, e eu não vou dar essa alegria ao inimigo, eu vou dar essa alegria a vós, eu creio que vós sois bondade, eu creio que vós sois misericórdia, eu creio que vós cuidais de mim, eu creio que os vossos olhos estão sempre voltados para mim, e aí vem o inimigo e vai dizer, ah, mas e esse problema que você tem? E essa graça que você tanto suplicou e nunca recebeu? E você vai dizer, Deus me ama, eu adoro o sagrado coração de Jesus, eu canto os seus louvores, e eu vou viver esse mês de junho, mais do que nunca, cantando os louvores de Deus, outro, outra expressão de quem crer no amor de Deus, são os louvores, o diabo não louva a Deus, repito, o diabo sabe que Deus existe, mas não crê no seu amor, e nem louva a Deus, porque o louvor é próprio de quem crer no amor de Deus, então vamos louvar a Deus, louvar a Deus com um cântico, louvar a Deus com um fiat, assim seja feito, faça-se, tu queres isso Senhor, eu também quero, eu hoje não compreendo, mas eu creio que é amor escondido, imagine, nós poderíamos ter uma grande santa, uma grande santa, se Sara, mesmo em meio a aquelas dificuldades, ela não perdesse a sua fé, ela não se desesperasse, embora no final, coitadinha, depois de tanto sofrimento, pensou até em tirar a própria vida, mas depois, movida por caridade, por caridade ao seu pai, ela resolveu desistir, disse, eu não vou dar essa tristeza ao meu pai, tirando minha vida, quer dizer, ainda havia caridade no seu coração, peçamos isso meus santos, peçamos de uma maneira especial, hoje, nesta primeira sexta-feira do mês, mas peçamos durante todo o mês de junho, peçamos a Deus, que Ele nos faça crescer na fé no seu amor, e repito, quanto mais a sua fé no amor de Deus crescer, mais a sua vida de oração vai melhorar, vai se aprofundar, quanto mais você crer no amor de Deus, mais você será generoso, com o tempo reservado para a oração, quanto mais a sua fé no amor de Deus crescer, mais necessidade de Deus você terá, porquê? Porque sempre a gente quer estar junto da pessoa que nos ama, e ninguém meus santos, mais nos ama do que aquele que derramou todo o seu sangue, que sofreu todos os suplícios morais e físicos para a nossa salvação, peçamos a Deus, isso é um dom de Deus, isso não é um ato intelectual, você não vai chegar a esta fé no amor de Deus, simplesmente pelo seu intelecto, mas peça, é maravilhoso pedir o que Deus quer nos dar, Ele quer nos dar uma fé assim, é maravilhoso pedir aquilo que Deus quer nos oferecer, porque é para a nossa salvação, então você hoje, que vai comungar, você quando receber Jesus na Eucaristia, suplique esta graça, você que acompanha pelas redes sociais, e que não vai poder comungar, se recolha no seu quarto, no local silencioso, e peça a Jesus, Jesus, por misericórdia, eu sei que eu não mereço, mas por misericórdia, concede-me a graça de crer muito no teu amor, para que eu possa necessitar muito da tua presença, porque meus santos, um santo é aquele que sabe, que necessita muito de Deus, e porque de Deus muito necessita, a Deus busca, em todos os instantes da sua vida, que a Virgem Santíssima, interceda por nós, para que nós alcancemos esta graça, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amém.